Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui pra vocês aqui, pra poder ajudar os amigos aí que trabalham com plotter de recorte. Pessoal, como todo mundo sabe aí, já viu meus vídeos no canal aí, eu tava usando uma plotter Jinka 721, uma plotter chinesa, muito boa por sinal, me atendeu bastante. Mas aí como assim é bom a gente tá sempre inovando, buscando coisa nova, então decidi comprar uma outra plotter, que foi a plotter Core UV 740, da Visutec. É uma ótima plotter também. Mas então me deparei com um problema que eu creio que muitos também devem estar enfrentando aí, que é o seguinte, eu faço muito personalizado aqui, essas caixinhas personalizadas, e eu percebi que a plotter com o plugin TH, ela não tava cortando esses pontos aqui tracejados. Bom, aqui eu tô com a arte, eu tô com duas artes prontas aqui, eu tô com essa arte que eu fiz pra, que eu costumo cortar na Jinka, e aqui outra arte já preparada no jeito pra cortar na Core UV 740. O que acontece é que na Jinka, quando eu mando aqui, deixa eu só tirar aqui a imagem, eu mando pra cortar, faço impressão, mando pra cortar, o que acontece? A gente percebe que ela lê aqui os pontos tracejados. Agora, se eu mandar cortar essa arte aqui, na plotter Core UV 740, o que que acontece? Ela lê tudo como corte. Ela não lê o tracejado, que é a área de dobra, seria o vinco da minha caixinha. Então, eu liguei pro pessoal do suporte lá, o pessoal me atendeu muito bem, mas não, assim, tiveram uma solução de início, só falou que eu teria que vetorizar essa imagem de alguma outra forma. Então, eu tentando aqui, eu consegui fazer dessa forma. Aqui tá a caixinha, né, se eu mandar ela, vou tirar aqui essa, a arte da impressão, se eu mandar cortar ela aqui, ó, ela já lê o tracejado. Tá, como que eu fiz isso, então? Eu peguei essa área de tracejado aqui, a que seria o vinco, né, a dobra, e desenhei ela toda manual. Ao invés de eu fazer aqui a linha, né, se eu pegar, como na outra que eu corto com a Jinka, eu fiz a linha, né, e aqui eu fui lá e transformei ela no tracejado. Pronto, na Jinka, tudo bem, aqui funciona legal. Mas na Plotter, ela lê como linha reta, como linha de corte, na Core V740. Então, como é que eu driblei isso aqui? Eu peguei a mesma linha aqui no livre, desenhei um pontinho aqui, né, seria ali um tracejado, e vim aqui e dupliquei. Fui duplicando. Ah, mas isso dá muito trabalho? Dá trabalho. Mas você fazendo uma linha depois, você vai adicionar ela aqui e vai duplicando. Você duplica ela aqui, então você vai trazendo aqui e duplicando. Ah, eu preciso trazer pra cá. De novo, você vai e duplica ela, gira no 90 graus. Traz ela pra cá. Né? Ela tá muito grande? Você pode reduzir o tamanho dela. Ou então você pode vir aqui, deixar ela desagrupada e exclui aqui. Pronto. Você vai mandar lá pra cortar, ela vai reconhecer o tracejado. Aí você pode fazer ela com o tamanho que você quiser, com a espessura que quiser. Pra poder fazer aí. Essa é a forma que eu encontrei. De fazer a máquina reconhecer o vinco ali, pra fazer a minha área de dobra. Se tiver alguma outra forma mais fácil, né? O pessoal tá deixando o comentário aí. Pode ficar à vontade, vai ser bom. Eu gosto de fazer esses vídeos aí pra ajudar a galera, ajudar todo mundo aí que acompanha o meu canal. Pessoal que trabalha com plotter. Porque quando eu comecei eu não tive ajuda. Eu fui na raça mesmo. Fui aprendendo aí do zero. Tentando, errando, desperdiçando o material. Fazendo o teste com a canetinha. Mas então tá aí pessoal. Espero aí que eu tenha ajudado. Agora você manda pra cortar aqui. Ela tá tudo bonitinha. Ela vai recortar. Vai fazer o vinco pra área de dobra. Vou deixar também o vídeo concluindo essa arte aí. Tanto a impressão quanto o corte dela. Pra você dizer que a plotter realmente é muito precisa. Ela não erra. Ela corta em cima mesmo. Quando a gente faz a impressão aí. E o recorte. É uma ótima plotter. Recomendo, tá pessoal? E em breve vai ter mais vídeos sobre ela no canal aí. Como regular direitinho. A força pra cada papel. A espessura da lâmina. Se você gostou do vídeo aí. Deixa o seu like. Se inscreva no nosso canal aí. Ativa o sininho. Que sempre temos aí conteúdos novos aí. Pra ajudar nessa área de plotter de recorte. Pra te ajudar aí a fatorar muito aí com a sua máquina. Ok? Um grande abraço. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.